Fala minha gente, beleza pura? Esse é Stellaris e aí está o nosso império ontariano, muito bem Nós vamos continuar a nossa aventura, queria agradecer a participação dos nossos inscritos Teve um inscrito que disse pra gente fazer embaixada, né? Isso seria bem legal, vamos fazer uma embaixada agora Vamos tentar falar com esse império que é vizinho ao nosso, né? Seria o Diri Hierarchy, ok São eles, muito bem, vamos falar com eles Seremos felizes no dia que a espécie dos cinzas for libertada da influência do seu governo Hum, sei, entendi, entendi Estabelecer embaixada Podemos manter um total de quatro embaixadas ao mesmo tempo Muito bem, estabelecemos uma embaixada Ok, beautiful Vamos fazer mais uma embaixada, talvez, nesse outro império Pra evitar a agressão, né? Contatos Ok Sua nação é falha e primitiva, cinza Me dói ver tanta ineficiência Tá bom, gentil o senhor, né? Vamos fazer uma embaixadinha aqui, né? Se é algum tipo de truque? Não, não, não é nada não, é só uma embaixada, meu amigo Eu acho que ele não aceitou Acho que ele não aceitou Mas tudo bem Tá ok Nós estamos sem minerais Né? Porque nós devemos estar construindo uma nave espacial Uma nave de colonização Tá aqui Vai demorar um pouco Nós precisamos colonizar urgentes planetas que estão ao nosso redor, certo? Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Energia, nós estamos bem Influência, nós estamos relativamente bem Nossa primeira flota Pausa É... Ela poderia consertar, né? Ótimo Isso gasta mineral também, talvez Mas bom Aqui talvez fosse um lugar bom pra fazer um... Um posto... Um posto avançado na nossa civilização Mas bom Aqui não tem... Tem muito, também muita coisa, não Muito bem Um líder ganhou nível, um cientista, ok Sistema inspecionado Ótimo Este... Tá trabalhando Tá, tudo bem Já que inspecionou este sistema, agora vai inspecionar este E este Ótimo São sistemas que a gente tem que chegar junto Dá uma olhada neste sistema Seis... Mineração, né? Principalmente Muito bem Nossa pesquisa tá relativamente boa Pesquisa de sociedade Física Tá mais ou menos Tá ótimo Tá ótimo Aqui já foi inspecionado? Não Ou já Não, não foi não Tem que ser urgentemente Aqui também A flota tá sendo Tá se recuperando Ok Bom Nave de construção Aqui tá completo Aqui tem coisa pra ser feito Mas bom É... Eu acho que aqui seria a prioridade Fazer uma nave de pesquisa Aqui 90 Uma estação de pesquisa Não está dentro das nossas fronteiras Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Esqueci Pequeno detalhe Esse Tá bem dentro Nós temos que colonizar estes mundos Talvez o mais importante Talvez o mais importante seja esse Agora primeiro Dá um play mais forte Muito bem Tem... Tá Esse aqui Esse aqui tinha que ser pesquisado É... Pausa Pesquisar projeto Pronto Agora sim Agora tá nice E essa nave aqui fica fazendo As outras Pesquisas Pesquisas dos sistemas Tá tranquilo Tá show Esses projetos tem prioridade Né Eles acabam Se a gente não pesquisar Eles partem E a gente perde Os precursores Nós não conseguimos nada A inspeção de mundos Nós já estamos quase lá Falta um Talvez aqui A gente consiga 211 Também não estamos muito longe De conseguirmos Os minerais necessários Para fazermos Outra nave De colonização O que aconteceu? Reparos concluídos Ok Bom Não estou vendo muita ameaça Nos nossos sistemas Né Vou deixar a frota aqui Por enquanto Tá tranquilo Deixa ela ir de boa A nave de construção O que ela pode fazer No nosso império? Não Pode fazer muita coisa não Tem muita coisa Para ela fazer Na verdade não Vai ter que esperar Que nossas fronteiras Se abram Bom Na verdade Recebemos o comunicado Espera espacial Então desconhecido Tá Como Ok Oh meu Deus Saudações Falo por Abastada elite Sempre estamos procurando Por novos parceiros comerciais Esperamos que possamos chegar A alguma forma De acomodação Tá tudo bem Nossos cidadãos Saúdão em paz Tá de boa Nós somos pacifistas Tá de boa Nós podemos fazer É Um posto Avançado Sim sim Nós podemos Nave de construção Bem pra cá Entre posto Fronteiriço Talvez Aumente um pouco A nossa influência aqui Talvez seja interessante Vamos ver Ok Ganhamos alguns pontos Não vi quantos Acho que a nossa nave Ficou pronta Né Ótimo Nave colonial Vamos colonizar O mundo Colonizável Seria este 17 É um planeta bom Habitabilidade 80% É tundra É ártico Colonizar Então a gente já vai pegar Uma parte da população Que parece ser um pouco Diferente das outras Né Eles são Preferência ártica Tá Tudo bem Não Nem tanto As vezes muda O tipo de população Que você envia Para os mundos Né As vezes muda As personalidades As características Vamos de repente Colocar Hum Aqui talvez Talvez Vou colocar aqui Excelente Então vamos tentar Construir outra nave Outra nave de colonização Já 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 Através de nossa Expeção de mundos Habitáveis Nossos biólogos Coletaram uma grande Quantidade de dados Sobre formas de vida Alienígenas Muitas das nossas Antigas teorias Sobre a vida Foram refutadas E nossa comunidade científica Teve que reconstruir Novos modelos A partir de zero Nossas desescobertas Mais interessantes Estão sendo exibidas No novo museu Da Exobiologia Em Ushua Ok O público está encantado E muitas doações Chegaram para ajudar A pesquisa E continuam Ok Então acho que agora A gente vai começar Uma nova cadeia de eventos Nós temos que coletar Algumas espécies Para esse museu Tá tudo de boa Nosso amigo está pesquisando Os destroços Como foi uma orientação Dos nossos inscritos Também já sabia Dessa situação Mas é bom A gente sempre Dividir a informação Tá aí os destroços Agora a gente vai ganhar Novas tecnologias Vamos ver Varia né Nave colonial Ótimo Vai lá filhona Antes que a gente Perca esse sistema Ok Vamos agora Inspecionar esse aqui Que está na borda Do Não Já não dá Para a gente inspecionar Dá Na verdade Esse sistema Está aqui Ótimo Destroços analisados Então É Expeciona o sistema Por favor Ótimo Laboratório de física Muito bom Muito bom Velocidade de pesquisa Mais 5 É interessante Ótimo Isso aqui Com certeza Foi É Obra da nossa É Da nossa Análise Análise Dos destroços Ok Então ele dá Uma tecnologia nova E a gente vai aos poucos Colocando mais Pontos aqui Mas bom Por enquanto Está um pouco longe Vamos pegar Vamos pegar as mais simples Pelo menos Velocidade de pesquisa Aí é administrativa Legal Legal Aqui vai aumentar 5% Talvez É interessante Vamos fazer isso E é relativamente rápido Nosso império Nosso império ainda não é tão forte De física Seria bom Nem de engenharia A gente tem que melhorar Nesses dois sentidos A pesquisa de sociedade Está evoluindo bem Mas o resto Poderia melhorar Primeira colônia Ótimo 60 de engenharia Adquirido Então agora O planeta Winter Né Ótimo Fazendas hidropônicas Orbitais Nova pesquisa Aqui a gente vai Bem mais rápido Na pesquisa de sociedade Ele é bom Para a biologia Nós temos Nada de biologia Essa é militar Essa é estado E essa é militar Interessante As pesquisas militares Vão também Nas pesquisas de sociedade Né Academia militar Bom Manutenção do exército Alcance da fronteira Mais 20 Inspeção de dados Permite que vejamos Os dados de inspeção De outros impérios Dentro de nossas fronteiras Isso aqui Seria interessante Né Impérios dentro De nossa fronteira O alcance da fronteira Aumenta 20% Modificador de império Né Isso aqui É muito interessante Galera Mas bom Capacidade naval Mais 10% Essa aqui vai rapidinha Né Tentador Mas bom Nós temos um problema De fronteira Eu vou partir para isso Para que as nossas fronteiras Aumentem um pouco Porque a gente está sendo Meio exprimido Por esses outros impérios Certo Nascimento da pirataria espacial Tudo bem Tudo bem 360 Agora a gente vai ter Alguns piratas Dentro do nosso império Ok 360 Será que a gente faz Outra nave colonial A gente precisa A gente precisa A gente precisa Muito de uma outra nave colonial Já precisamos Mais de energia Muito bem Capacidade de armazenamento Aumentou Parte de construção De corvetas Isso é interessantíssimo Isso é interessantíssimo E libera A característica Space Port Número 2 Nova pesquisa Componentes Nanocompostos Legal também Para melhorar as naves Vamos ver uma baratinha Plataforma de defesa Construção de plataformas Defensivas No espaço profundo Longe dos poços Gravitacionais De um corpo planetário Instalação de engenharia Também seria interessante Dano do exército E minerais Só que Isso aqui Para nós É fundamental Porque Ah não 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 é Porque Agora a gente Bom Isso aqui é um ataque Não É pirata Né Que porra é essa Frotas hostil Blood can Pirate fleet Agora ele vai Vai ter o que merece Esses sistemas Estamos quase perdendo A gente A gente Tinha que Dar um rush Para cá Que inferno Vamos ver isso Espera aí Agora sim Vamos ver as batalhas A estação Ela se defende Também As vezes Temos uma estação De observação Aqui A gente vai ganhar Tranquilo Vamos dar uma olhada Nisso Ótimo Tem um paleta Habitável Inclusive Nesse sistema Fundamental Importância Que ele cai Nas nossas mãos Muito bem Opa Um líder Ganhou um nível Tá Estatica de combate Ok Nós Ganhamos o combate Nós temos Destroços Projeto espacial Grama da Cones Destroços Ok Vamos mandar a frota Se Se recuperar Consertar Fazer os seus reparos Líder ganhou Almirante ganhou Um nível Ótimo Almirante da frota É importante sempre ter Um almirante na frota Né Né Parabéns Parabéns Não inspecionado Isso aqui 191 Ok Ótimo 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 Beautiful Agora foram abertas As novas possibilidades Inclusive de pesquisa Vamos dar uma olhada Nessas possibilidades De pesquisa Me interessam Já que nós Estamos um pouco Atrás nas pesquisas Aqui por exemplo Por que que não pode fazer Pesquisa aqui Peraí Nave de construção Uma estação orbital Já está aqui Ah Que saco Puxa vida Na estação orbital A gente pode fazer Alguma coisa Não Perdemos essa pesquisa Tudo bem Temos outra aqui Não tem problema não A caurila Vai lá Vai lá Filhão Excelente Agora Esses sistemas aqui São prioridade Principalmente esse aqui Né Coab 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 Sei lá Sistema inspecionado Tá Tá legal Tá legal Tá indo Minha gente Tá indo bem Demos uma Melhoradinha Nas nossas fronteiras Esse sistema Tinha que cair Nas nossas mãos Destroços Destroços Ok Ótimo Colônia estabelecida Ótimo Temos que colocar um governador Né Por enquanto nós temos sete líderes Daqui a pouco vai chegar a hora da gente fazer uma separação De 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 Sistema De setores Criação agrária Interessante Intelectual Interessante Mão de ferro Vou pegar o intelectual Vou pegar o intelectual Não Peraí Não Legal De nada Al grosso Muito bem Superfície Vamos começar os trabalhos É Já estamos precisando um pouco de energia Não 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 é verdade Não é verdade Estamos com bastante energia Let me see Let me see Bom Por enquanto Esse planeta pode ficar desse jeito mesmo Não Não tem prioridade de 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 construção ali não Reparos concluídos Ótimo Nós podemos fazer algumas naves Para completar nossa frota Ou de repente Fazer uma ampliação do porto espacial Também seria interessante Precisamos de 300 Mas Ótimo Mais um sistema que a gente Conseguiu É Abrir Muito bem Você Vai ver os destroços Ótimo 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 Minha gente Está aí Perfeito Nave colonial Muito bem Vamos colonizar Esse mundo aqui É o único Que nos resta Não dá nada nele 80% 14% Tá bom Colonizar Vamos jogá-lo Aqui Talvez não tenha sido a melhor escolha Mas bom Perfeito Tá aí minha gente Tá aí Tá indo Tá beleza Puríssima Influência a gente pode acumular um pouquinho mais também Declarando a rivalidade a gente aumenta a nossa influência né Seria interessante Reparos Construção Sistema inspecionado Tá Construção da frota concluída Essa aqui é importante A nossa frota de construção Minerais 24% Estou querendo mais pesquisa Estou preocupado bastante com a pesquisa Um porto de fronteira Uma estação de fronteira De repente Para fazer Quanto ficaria Quanto custaria Posto fronteira Falta 15% Eu acho que seria essa a nossa próxima Medida Mas bom De repente pegar alguma mineração aqui também não seria mal não É Já que você está nesse sistema Mineração Ótimo Legal Showtime A gente está indo pesquisar os destroços Ok Como está a nossa ciência Tá evoluindo 9 4 Mais 4% Por quê? E por que aqui 9 né? Porque ele é maníaco Só isso Ótimo Qual sistema? Uhum Inspeciona Esse aqui Já foi inspecionado? Será? Meu Deus Pronto Agora Esse aqui já foi inspecionado? Acho que já né? Aqui já com certeza Aqui já também Estou fazendo doideira Está ótimo Está ótimo minha gente Está evoluindo bem o nosso império Tivemos aumento da fronteira Conseguimos alguns planetas A nave colonial partiu para Colonizar outros mundos Já estamos com dois planetas Está tranquilo Está de boa Vou dar uma olhada nisso Winter Frota hostil Ah Nós estamos em saldo negativo Estamos precisando de energia Vamos fazer isso então No nosso planeta Winter Energia A gente faz logo aqui Usina de energia básica Excelente A gente transfere essa população para cá Por enquanto Eles nem nasceram Estão crescendo Mas vão crescer rápido Porque Esse planeta acumula Um pouco de comida População 27% 3,4 por mês Interessante Interessante Já estamos precisando de energia No nosso império Ok minha gente Bom Vou ficar por aqui Né Está uma maravilha Como é que a gente volta para a galáxia Estamos na galáxia Muito bem A gente evoluiu Aumentamos nossa fronteira Fizemos algumas pesquisas Fizemos algumas pesquisas internas Destroços e tudo mais Tem mais destroços por aqui Né Temos que pegar as espécies para o museu Não podemos nos esquecer disso também Ok Bom minha gente Vou ficar por aqui Estou aguardando as dicas e conselhos dos senhores Para a gente continuar a nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui